Todo meu amor, eu darei a ti, e o meu coração, com a emoção, te senti. Todo meu amor, eu darei a ti, e o meu coração, com a emoção, te senti. E o meu coração, com toda emoção, te senti. E o meu coração, com toda emoção, te senti.